Eu tinha um estilo, lá na escola de corretivo, eu tenho um estilo, nem terá, nem vício, nenhum, ninguém, quem vai? Tostão? Tostão, Roberto, não, ninguém, eu tenho um estilo, eu tenho um estilo desse, o meu mestre também, eu tenho um estilo, você quer ensinar esse estilo para quem? Lá para a escola de colina. E quem falou que você é o melhor jogador de futebol? Não, eu não sou o pai não, falei que você falou que tinha um cara que te elogiou, quem que é o cara? Rodrigo Caberneiro, não tem mais gente que treinava lá no dia para o nosso futebol, lá na... Olha, 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 olha pelado. E, ai, o céu, cara. Rosiccabelele, você vai ver esse vídeo aqui, Rodrigo? Você vai ver esse vídeo aqui, você vai levar o Levi. O irmão do Rivera, ele viu o estilo de meu assim, ele falou, nossa, é isso que eu nunca vi esse jogo. Eu já fiquei parado há muitos anos. Beleza, então o senhor, o senhor é o novo, pérola do YouTube.